Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 25 de julho, é o dia do profissional do volante, caminhoneiro, motorista de ônibus, taxista. E o profissional que dirige com responsabilidade merece meus sinceros parabéns, não só os meus, mas de todos nós que carregam vidas em ônibus, em táxis ou cargas em caminhões. Então, pelo truque, é só um jogo, porém, porém, os caminhoneiros de verdade, eles merecem nosso parabéns. Claro, os que dirigem com seriedade, os que dirigem com seriedade. Os que são imprudentes, cabe às autoridades de trânsito, punidos na forma da lei, mas os que levam a sério merecem parabéns. E o seguinte, tudo bem que isso aqui é só um simulador, mas aqueles que trabalham de verdade com caminhão, eles arriscam a própria vida na estrada, na estrada para levar nossas impometas. Então, Então, deixo meus sinceros parabéns a esses profissionais do volante e os meus sinceros parabéns aos profissionais do volante e... 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 meus sinceros parabéns a esses profissionais do volante que se dedicam a estrada porque... e... 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 da real não é mole não, gente não é mole não e... 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 um acidente de caminhão é ainda mais perigoso que o de carro é... por exemplo, um caminhão de... de... de produtos químicos, de produtos inflamáveis e... 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 parabéns a esses profissionais do volante parabéns a esses profissionais do volante e... 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 Que Deus guarde vocês que estão nas estradas brasileiras cada vez mais perigosas Em todos os aspectos de perigo Muitos de vocês são papais, são fadas, chefes de família, maridos E o seguinte Então esse vídeo aqui é uma homenagem a vocês caminhoneiros A vocês motoristas de ônibus Que muitas vezes tem que fazer aula extra dirigindo um ônibus velho por mais de 8 horas Vocês taxistas e uberistas que levam estranhos meus carros de vocês Então Eu deixo meus parabéns para vocês profissionais do volante Eu deixo meus parabéns para vocês profissionais do volante Eu achei que no dia do profissional do volante Não poderia faltar um vídeo De ETS2 aqui no grupo Vou acertar um pouco Em homenagem aos profissionais do volante Que vão certinho Eu deixo meus parabéns para vocês Eu deixo meus parabéns para vocês Eu deixo meus parabéns para vocês Eu pintei meu caminhão de azul Que antes Era vermelho Por causa do casaco de uma garota Que eu sou fã Ela tirou uma foto com o casaco jeans Então Eu resolvi fazer isto Eu deixo meus parabéns para vocês Eu deixo meus parabéns para vocês Amém. 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 Estão me levando em uma escavadeira para a cidade do Armut, na Alemanha, uma cidade. Paga R$ 17.339. Sem falar da renda extra, os outros caminhões que... São bots que trabalham para mim. Faltam três horas. Três horas está do meu lado do seu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. São 6, barrem no troca. Amém. 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 E aí 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 Então E aí 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 E aí